Queridos amigos, boa noite a todos. Vamos acordar, gente. Vocês cumprimentaram os desencarnados, agora vamos falar para os filhos. Queridos amigos, boa noite a todos. Boa noite. Como é que foi melhorar? Então, vou falar inicialmente, senão, quero agradecer a vocês, a direção desta casa, aos que organizam esta reunião, aos que trabalham mantendo esta casa, as suas atividades. Dizer a vocês, meu muito obrigado, sincero, pela oportunidade de trabalho. Às vezes, as pessoas que nos recebem ficam com aquela impressão de que nós estamos fazendo um sacrifício muito grande, saindo do conforto da nossa cidade, da nossa casa, e nos dirigindo para lugares diferentes, falando, né, do Evangelho, falando da doutrina. E, a meu ver, queridos, essa avaliação, ela não está correta, ela está um tanto quanto distorcida. Porque, saibam, acreditem, que quando eu venho à união, pelo carinho como sou recebido por todos, mais especialmente ainda pelo casal Galvez, eu saio daqui devendo. Eu saio daqui levando mais do que trouxe. E, creio, isso não é um recurso de oratória. Isso é verdade. Quando eu estou indo, voltando para o Rio, eu agradeço a Deus a oportunidade que Ele tem me dado de conseguir concatenar as minhas ideias, de me fazer razoavelmente compreendido e poder dividir com vocês aquelas coisas que ficam na minha mente, no meu coração, essas coisas que têm dado sentido e significado a minha existência. e encontrar pessoas que estejam dispostas a compartilhar isso comigo, me faz feliz e me faz retornar para a minha cidade, para as minhas atividades, com uma deliciosa sensação de gratidão. Então, creio, eu levo do União muito mais do que venho deixar. Mas, como eu não posso também, embora no zero, do 10 a zero, eu tenho que deixar alguma coisinha com vocês em gratidão. Eu deixo, então, a minha vontade de dividir com vocês essas coisas que inflamam meu coração, minha vida, deixar com vocês o meu desejo de transmitir-lhes um pouco de emoção por essas verdades espirituais, algumas ainda distantes da nossa realidade, algumas que nós enxergamos como se fossem longínquos litorais de um mundo desconhecido, mas que tem se constituído também o nosso desejo de aprender, a nossa vontade de ouvir. Então, agradeço aqui, de novo, bem oradamente, a vocês a oportunidade pelo trabalho. Que Deus nos abençoe que os espíritos que morejam e que trabalham nesta casa possam conduzir com o meu cérebro a minha emoção nessa noite de fraternidade e de encantamento espiritual. Jesus já era um pouco ou razoavelmente conhecido. Já havia começado aquilo que os estudiosos chamam a sua vida pública. Ele tinha aí mais ou menos seus 30 anos e ele, então, vai sofrer um processo de tentação de profundos testes psíquicos no deserto durante 40 dias. Já se tornara conhecido em algumas regiões da Palestina, na Bereia, na Judéia, na Galileia, na Decapulha, na Igreja, já havia ele constituído o seu chamado colégio apostólico, indicado os 12, apontado e dito você, você e você. então, Jesus já havia instituído a sua estrutura missionária, já havia realizado algumas curas, já havia falado algumas coisas, mas os seus discípulos, queridos, desde o momento em que deixaram de ser somente amigos, e passaram a ser colaboradores dele, certamente deveriam ter certas dificuldades de explicar para os outros, afinal de contas, o que o seu mestre vinha dizer. Imaginemos alguém se aproximando de um dos discípulos e perguntando, afinal de contas, esse profeta, esse Galileu, qual é a sua plataforma de governo, diríamos nos dias atuais, qual é a sua mensagem? Afinal de contas, o que é que ele vem dizer de diferente daquilo que nós já ouvimos? eu imagino que os discípulos ficariam um pouco confusos, relataria algumas curas, repetiria algumas frases de Cristo, mas talvez não tivessem uma ideia nítida, precisa, uma resposta certeira daquilo que era a mensagem principal, a essência, a diferenciação de Cristo, se isso acontecia com os seus mais chegados, imagine o povo comum, aquela gente que se acercava de Cristo, que ouvia o, que recebia as bênçãos, mas quando um fariseu se aproximasse dessa gente comum e perguntasse o que que você ouviu dele? Por que que você o segue? O que que o atrai? Qual a razão de você estar ouvindo ele? O que que ele defende de ideias? Esse povo ficaria ainda mais confuso, porque ele lembraria de alguns fragmentos de frases de conceitos, talvez novamente relataria outra cura, outra outra frase bonita, mas esse povo também teve dificuldade de responder objetivamente qual era a essência, qual era a mensagem nova, qual era a proposta diferente que aquele Galileu vinha trazer. foi por isso, foi exatamente por isso meus irmãos, que Jesus nos trouxe o sermão do monte. se nós compararmos o sermão do monte a uma bela e majestosa sinfonia, vamos perceber que desde o início, sem aviso prévio, todos os instrumentos juntos anunciam os temas principais da sinfonia. Existem algumas sinfonias que são assim, algumas nós só vamos descobri-las ao longo da sua execução, outras não, outras o autor já anuncia impactante, bem no início, os seus temas principais, e ele vai desnobrar esse canto, essa sinfonia ao longo do tempo, mas todos já sabem quais são os temas fundamentais dessa sinfonia. E o sermão da montanha, se comparado, nós vamos entender que Jesus reuniu todos os instrumentos, as cordas, os metais, tudo junto, anuncia um hino diferente, explica e responde aos seus mais chegados, qual é a notícia nova, qual é o evangelho, qual é a boa nova que ele veio trazer, e ele imperiosamente, decisivamente, firme com os compassos majestosos de uma sinfonia, lá do alto do monte, vai gritar assim, bem-aventurados pobres, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, bem-aventurados pobres, os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados, bem-aventurados que usam de misericórdia, porque alcançarão misericórdia, bem-aventurados puros do coração, porque verão a Deus, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados que padecem perseguição e justiça pelo meu nome, porque deles é o reino dos céus. É esse tanto as bem-aventuranças se constituem uma parte do sermão da montanha, e elas cantadas assim, parecem se opor visceralmente às nossas condutas, aquilo que temos sido. O mundo, o mundo ateu e o mundo religioso, meus queridos, parecem não entender essas verdades, porque se afastam delas, elas são lindas, são uma bela peça de retórica, mas parece que não convencem, não arrastam, não apaixonam, então o ideal se transforma num exercício de oratória, em que quem ouve percebe o atentado a sua boa fé, será que quem está falando faz exatamente? mas é que no jogo cômodo das adaptações, nós nos ajustamos a ouvir sem fazer, e aquele que fala também não exige de quem ouve, a religião é isso, meus queridos, uma adaptação sistemática, uma farsa coletiva, será que as bem-aventuranças estariam num ponto muito alto, além daquilo que nós podemos ser? Teria Jesus tido um erro de perspectiva, imaginando que seríamos nós capazes de ouvir, entender e sentir essas coisas, e teria errado, porque ainda não somos capazes de vivenciar, mas se ele agisse, é porque talvez ele esperasse que fôssemos capazes de fazer, se não, se isso é algo que vai ser no futuro, que ele então viesse no futuro e acesse, não é lógico? se não serve para o meu presente, se não é capaz de me convencer, de me arrastar, de me apaixonar, porque ele diz essas coisas, o evangelho estaria com a sua proposta máxima, porque o sermão da montanha é tita como o ideal invisível, o evangelho é o ideal impossível de se viver, a ética do cristianismo, seriam essas coisas muito além daquilo que é a nossa capacidade? Porque parece que as nossas escolhas são um pouco diferentes desse cântico de oito compassos, existiram vários outros, ao longo desses últimos trezentos anos, não foram poucos os pensadores que se opuseram à ética cristã, mas eu me permito me ater a um deles, porque achei-o dotado de uma ousadia, de uma capacidade de enfrentamento e sobretudo de uma honestidade ao constatar que a ética cristã parecia ser uma ética cantada pelos fracos e não escolhida pelos fortes. eu me refiro ao grande filósofo alemão Friedrich Nietzsche, Nietzsche construiu a imagem do super-homem, do homem dotado de todas as suas potencialidades e capacidades, do homem que se bastava a si mesmo, com as suas condições, com a sua capacidade realizativa, por ser um super-homem e não conhecia fraquezas, ele vai nessa sintonia do super-homem, construir, e assim falava Zaratustra, a imagem do anticristo, quando de maneira pereditória, ousada, mas honesta, ele vai dizer, que o Evangelho e as bem-aventuranças, são um atentado aos fortes, elas são escolhidas pelos fracos, pelos escravos, segundo Nietzsche, o sermão da montanha, é uma espécie de ressentimento que os fracos têm para com os fortes, porque sendo fracos, eles se defendem atrás do escudo das bem-aventuranças, mas porque são fracos, quem adotasse a ética cristã, dizia Friedrich Nietzsche, deveria aceitar o ideal de vida como fracasso, e o fracasso não é bom viver, não é bom experimentar, dói sentir, eu acho muito interessante essa apreciação do alemão, porque ela faz uma, um contraponto, a uma visão romanceada que nós temos, desses ideais, e aquilo que tem sido as nossas escolhas reais na vida, Nietzsche dizia que o super homem realizaria aquilo que ele chamava a trans valorização das virtudes, nada de fraqueza, nada de humildade, nada de caridade, nada de amor, o super homem, ou o anticristo, é um homem dotado de virilidade, de força, de entusiasmo, de egoísmo, de sensualidade, de poder, ele acredita nas conquistas do aqui e do agora, na afirmação da sua vontade de poder, e eu lhes pergunto queridos, onde é que o filósofo está mentindo, onde é que ele tem exagerado, ou como é que ele tem falado em verdades ao nosso respeito, tem sido isso, as nossas escolhas, algumas delas, tem sido equivocadas, será que o cristianismo com as suas renúncias, com as suas promessas de um céu, não são verdades que nós não conseguimos ainda captar, não conseguimos ainda sentir, será que nós estamos prontos para essas coisas, e a nossa conduta tem sido esta, mais de dois mil anos de história cristã, e hoje, talvez como nunca campeia o individualismo, em que todo mundo quer se dar bem, todo mundo pensa em si, todo mundo quer chegar primeiro, todo mundo quer ser capaz, todo mundo quer ser melhor, mais competente, mais poderoso, mais vencedor do que o outro, isso se opõe, se contrapõe ao ser mão do monte, ainda somos regidos, meus irmãos, por um princípio, que acha que existem no mundo, pessoas e povos melhores, uns do que os outros, parece que o papel de mando e de subordinado, só vem se alterando ao longo do tempo, ainda achamos que a sociedade dividida, entre aqueles que têm determinados direitos, e aqueles que têm somente deveres, na época passada eram os reis, em relação a plebe, eu sou o rei, a plebe, durante um tempo a Europa mergulhou num conceito de eugenia, em que achava que a raça pura era superior aos judeus, negros e homossexuais, até hoje, ainda existem, existe a mentalidade de que o rico é melhor e superior do que o pobre, o branco vem fundamentando, criando sistemas políticos de divisão entre se acha maior e melhor do que o negro, dois mil anos de mensagem cristã, e esses atavismos, essa maneira errada de entender o outro, de ver o outro, permanece, daí talvez o filósofo alemão estivesse desconfortavelmente denunciando uma realidade em nós, constatada por ele, reafirmada pela nossa conduta, nós às vezes temos dificuldades de entender esses valores, porque eles parecem que se opõem a vida dura, a vida real, a vida crua, a vida com suas verdades desnudas, eu trabalho num bairro próximo à minha casa, mas às vezes eu vou de carro, é quando eu vou de carro, tem um rapazinho que já me espera, e vai na minha frente me chamando, patrão, 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 vocês já conhecem, não precisa nem falar do que se trata, porque essa praga existe em todos os recantos do nosso país, é o valoroso guardador, sem o qual nós estaríamos muito piores, talvez, e ele vai na frente do meu carro, correndo, patrão, 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 vem patrão, vem patrão, vem patrão, eu vou aqui com o carro, eu ligava para pegar, rapaz, nessas complicações trabalhistas, o que que é me chamando de patrão, patrão, você não me mede no processo, ele via, ajeitava lá o lugar, e eu guardava o carro, pegava minha maneta e ia para o trabalho, um dia, eu cheguei, ele foi pedindo, patrão, 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 mas eu vi que ele estava correndo, mancando, ele não estava normal, eu vi que ele estava estranho, correndo, não é patrão, não é patrão, quando eu parei o carro, estacionei, aqui, desci do carro, eu vi, que ele estava todo machucado, ele estava com uma testa arranhada, cotovelo sangrando, mancando na bela, rapaz, o que foi isso com você? Ah, patrão, eu vou deixar vagabundo pegar o meu lugar? Um sujeito, um vagabundo veio para cá pegar a minha região, eu deixei ele, expulsei ele a ponta pé, rapaz, você bateu nele, bati, mas rapaz, você está aí, todo machucado, ele está mais, patrão, eu estou assim, mas está muito pior, quando ele falou assim, queridos, eu estava segurando minha maleta, e eu tive vontade de dizer a ele assim, meu filho, alguém disse, que se alguém nos ofendesse numa face, nós deveriam virar a outra, pode imaginar o dizendo esse porra, alguém disse, que se quisessem tirar a túnica, você desse um manto também, imagine eu falando isso para ele, me ouvindo, basicamente queridos, o que que ele exigiria de mim, você mostra, mostra, ah, eu devo sair daqui, e o que que eu levo para casa, o que é que eu conheci a minha esposa e aos meus filhos, sabia que ele tinha filhos, porque uma vez eu consegui uns medicamentos para ele, o filho dele, então eu não tive coragem, meus irmãos, dizer isso para ele, eu fui quietinho, refletindo, filosofando, carregando minha maletinha e dizendo, por que é que eu não disse isso a ele, por que é que eu não tive coragem de falar isso para esse moço da rua, entre várias razões, eu tenho a dizer a vocês, que o evangelho enquanto boa nova é chamamento, ele atrai, mas ele pede também que a gente vá ao encontro dele, não existe essa conversão de praça, de jardim, de rua, a pessoa tem de se inclinar um pouco, de buscá-lo também, a isso, em grego, dá-se o nome de metanoia, Paulo usou e abusou deste termo, ao dizermos metanoite, o metanoia em grego, quer dizer evangelho, então, a transformação, a metanoia, que no cristianismo ortodoxo vai ser renúncia, no espiritismo nós vamos chamar de transformação, por isso eu quero dizer a vocês, que algumas verdades, só podem ser apregoadas e cantadas, a alguém que se propõe a fazer essa metanoia, essa modificação, essa transformação em si, o evangelho enquanto processo democrático para todos, enquanto oferecimento, mas ele pede cada um uma busca individual, uma busca verdadeira de cada um, então, eu não podia dizer aquilo àquele moço, porque talvez não tivesse dobrado dentro dele ainda a esquina, que faz a diferença entre aqueles que são transformados e os que não são, quem viveu a metanoia, a metamorfose, a transformação e os que não viveram, e o que é que caracteriza a transformação, o que é a metanoia, como é que nós identificamos, sabemos que já estamos transformados ou não, Jesus nos deu a senha, ele vai dizer assim em João 8,14, quem não for capaz de tornar criança novamente, não entra no reino e os céus, quem não for capaz de se tornar outra vez menino, ou seja, quem está adulto, que não conseguir voltar a ser criança, não entra no reino e os céus, Jesus vai dizer então que os adultos não entram no reino e os céus, só aqueles que aprenderem a ser criança novamente, é condição se levar anão, quem não voltar a ser infante, quem não voltar a ser criança, não chega, não adentra, não entra, não recebe o reino dos céus, e o que é ser criança? Talvez nós pensemos que a criança, Jesus tem utilizado essa imagem, porque as crianças são humildes, as crianças são inocentes, sinto dizer, meus queridos, que essa perspectiva da infância não existia na época de Jesus, através de pesquisas, pasmem, eu fui descobrir, que esse chamado mundo infantil que nós respeitamos, é que temos brinquedo para a criança, as roupinhas para a criança, o quarto da criança, os enfeites da criança, a festa da criança, essa apropriação, essa propriedade, melhor dizendo, das coisas das crianças, isso não tem 300 anos, ao longo dos séculos, a criança não passava de um adulto em miniatura, os achados arqueológicos mostram que os homens de 300 anos atrás, não tinham essa percepção da criança como ingênua, como humilde, como um ser diferente, eram adultos em miniatura, ora, se não havia essa imagem da criança ingênua, humilde, na época de Jesus, no hebraísmo palestinense, Jesus não pode ter recorrido a essa imagem, porque se ela não existia, ele não pode ter tomado como referência, e só foi descoberta a partir de 1700, o que que é ser criança, voltar a ser criança para Jesus? O que é que caracteriza a nossa modificação, a nossa transformação, a nossa metanoia? Talvez seja a forma de interpelação nossa para com Deus, Jesus vai chamar Deus de Abba, Pai querido, e somente a criança é capaz de dirigir ao Pai dessa maneira, aquele que já se considera adulto, não assume essa posição de subalternidade em relação ao Pai, aquele que se acha já poderoso, Senhor de si, nós vivemos isso na nossa, na nossa vida, nós não nos espantamos quando o filho criado em algum momento, não, 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 eu cuido de mim, a metanóia é como o ser admite chamar Pai, Papai, quando ele abre mão das suas arrogâncias, do seu pretenso poder, das suas, da sua capacidade, e abre o seu coração como um infante, como uma criança, e fala a Deus como Jesus falava, Abba, Pai querido, então a metanóia é o reconhecimento que nós temos em nós, da nossa insuficiência perante o Deus, perante um pai, tornarmos-nos crianças, é admitirmos um pai, na sua relação com o filho, é a imagem do filho próspero, se perdeu e volta Pai, eu andava perdido, aliás, é um filho próspero, ele nem quer ser chamado como filho, deixa que eu seja apenas um empregado ao seu, já serei feliz, o pai nem ouve essa bobagem, abraça e beija o filho, porque ele está feliz porque o filho voltou, então, ao que parece, a metanóia, é essa condição que nós temos de assumir internamente, de direção ao Deus, de sentir Deus, de envolvermos para Deus, essa é a transformação, e talvez por isso, queridos, eu não pudesse dizer isso àquele menino da lua, porque a pessoa que está modificada, ela vai ouvir Jesus dizer, olha, se te persegue numa cidade, muda para outra, e a pessoa muda, e a pessoa que muda da sua cidade para outra, ela vai abrir busca de que? Ela pergunta, Senhor, mas e agora quem vai ser de mim? Quem realmente abre mão da sua notícia, da sua capacidade, sabe que naquela outra cidade, Deus vai tomar uma providência, nós não podemos afirmar, mas o pensamento, o sentimento que se aproximou, vai, e sabe que como filho, o pai tem responsabilidade de cuidar dele, esse é meu entendimento da transformação, da metanoia, da modificação, em que nós então abrimos mão da nossa capacidade, da pretensa capacidade, e colocamos Deus no centro da vida, abrimos mão desse eco, para entendermos, sentimos Deus na sua totalidade, isso é escolha, queridos, vocês lembram de uma cena muito interessante, do livro Alice no País das Maravilhas, em que a autora e os caros, em algum momento, Alice, está andando numa estrada, e vê um gato, sentado num galho de árvore, e ela pergunta para o gato, para onde vai essa estrada? o gato pergunta, para onde você quer ir? Ela disse, não sei, eu estou perdida, aí o gato arremata e diz, para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve, qualquer caminho serve, o mundo tem mil propostas, desde Friedrich Nietzsche, passando pelos existencialistas, outros, pelos milistas, pelos materialistas, pelos negativistas, até Jesus, é uma questão de escolha, é uma questão, repito, de dobrar essa esquina dentro de nós, não nos tornarmos plenamente bem-aventurados, talvez nós sejamos capazes disso, mas temos de abrir mão da nossa capacidade para colocar um outro princípio espiritual no seio da nossa existência, e aí eu fiz de propósito a citação da primeira bem-aventurança, não em Mateus, que é a que a gente conhece, bem-aventurados os pobres de espírito, não é assim? Eu fiz questão de citar a versão de Lucas, em que não tem de espírito, bem-aventurados pobres, porque de espírito fazia bem-aventurados pobres, diz Lucas, em uma certa diferença de Mateus, certa, eu fiquei pensando, mas como pode? Então o sujeito que tem poços, o sujeito que tem bens, ele por isso não pode ser bem-aventurado, o que era o pobre para Jesus? Isso envolve uma nossa diversão, nós vamos ter de aprofundar um pouco, e para isso eu vou falar hoje até às onze e meia, não vou conseguir ficar mais forte, vai me dizer falar um por um mais forte, bem-aventurados dos pobres, o que é ou quem é que Jesus entendia como pobre? Nós vamos ter de chamar Mateus onze e cinco, quando João Batiste está preso na fortaleza de Maqueronte, e ele chama os discípulos dele, e os envia Jesus com a seguinte pergunta, pergunte a ele, se ele é o Messias, se ele é aquele que está por vir, se ele é aquele que tinha de vir, ou se nós devemos esperar por outro ainda, dizia Deus não, se aproxima de Jesus e diz, o nosso mestre que está preso, mandou perguntar, és tu mesmo o Messias? És tu mesmo aquele que está por vir? Ou nós devemos esperar ainda por alguém que está por chegar? Jesus não responde como nós certamente, claro que sou eu do avianário, ele diz assim, diga João, que os cegos voltam a ver, que os paralíticos retornam a andar, e que aos pobres está sendo anunciada a boa nova, quando Jesus diz, aos pobres está sendo anunciada a boa nova, ele se remete ao livro de Isaías, o livro profético, capítulo 61, versículo 1, em que Isaías diz assim, ele virá, curará os cegos, os enfermos, os paralíticos, e anunciará a boa nova aos pobres, então quando João pergunta, és tu mesmo? Ele responde de maneira indireta, diga João, que os cegos voltam a ver, que os paralíticos retornam a andar, e que os pobres estão sendo anunciados, agora ele conclui, quase que disse isso, e os pobres, em Isaías 61, é os quebrantados, os tristes, aqueles que sentem vazios de Deus, que saem, vazios de si mesmos, e colocam Deus dentro do coração, então Mateus, como o Chá diz, bem-venturados, os pobres de espírito, estão em perfeita sintonia, como o que Lucas diz, é só uma maneira, é só uma chave, para que a gente entenda, esses dois registros diferentes, que poderiam nos sugerir, uma confusão, um desencontro entre os dois registros do Evangelho, então, os bem-aventurados, os pobres, são aquelas pessoas que realmente, se sentem pobres, se sentem carentes, precisando da vida maior, precisando de Deus em suas vidas, bem-venturados, os mansos, meus queridos, nós não queremos ser mansos, quem é aqui, que gosta de ser manso, manso não lembra capitulação, manso não lembra submissão, qual é a nossa maior satisfação, quando somos aportados por uma autoridade na rua que não nos conhece, e vai de alguma forma nos prejudicar, qual é a maior alegria que nós temos junto a esse sujeito, nós colocamos uma mão, você sabe com quem você está falando, é assim, vê se não dá um prazer, ele não sabe com quem está falando, é assim, o que gostaria, você sabe quem sou eu, se não formos nós, o pai, você sabe quem que eu sou filho, se não for o pai, eu vou dizer, sabe quem eu sou, a minha, e aí vai, porque manso, é ser muito difícil, ser manso é difícil, porque nós não somos mansos natos, ninguém vem já pronto manso, não vem, a palavra em hebraico, que em português quer dizer manso, quer dizer ser moldado, então bem-aventurados aqueles que se deixam ser moldados com Deus, é aquele que não sabe e diz, senhor, dá um jeito nisso, mas há as possibilidades para ele agir, o homem do campo conhece isso, porque as leis de Deus são feitas, já estão criadas, nós podemos até negar a lei de Deus, não cumprir, mas elas existem, o homem do campo sabe qual é a época de plantar milho, se ele plantar o milho numa época errada, dane-se, porque Deus disse que era para ele plantar, ainda terminava a época, ele plantou do outro problema dele, ele se molda, ele sabe a época que vai dar a jabuticaba, ele sabe a época que se planta a laranja, e ele tem de respeitar essa moldagem, essa estrutura, ele tem de adequar, ser moldado, ou ser manso, é deixar a vida, nos tornarmos um pouco plásticos, flexíveis, para sermos moldados pela vida maior, nós queremos sempre sorrir, sempre sermos felizes, não é assim? Se a gente se deixasse, nós gostaríamos de sermos eternamente felizes, pois eu ouço dizer a vocês que isso não é verdade, queridos, nós só queremos ser felizes porque nós não temos domínio sobre a felicidade, a felicidade é uma ocorrência passageira, ninguém aguentaria ser feliz toda hora, todo dia, ia cansar, a felicidade só exerce esse fascínio sobre nós, porque ela acontece, ela aparece desaparece, ela não é um estado contínuo, porque se ela fosse um estado contínuo, nós não valorizaríamos, porque só nos damos conta de que a respiração é um bem, quando somos portadores, até que eu sei, quando fizemos hormonar, quando não conseguimos respirar, olha, não é qual era feliz, a felicidade é um pouco disso, aí a gente acorda de manhã, domingo, de primavera, estamos em casa, colocamos uma bela música, no rádio, no som, vamos ouvir a música, aí não deixamos levar para aquela música, uma sensação de alegria, de felicidade, de conforto, no domingo, estamos tranquilos, felizes, aí vemos o nosso gato lá no canto da sala, vem, 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 aí o gato pula o nosso colo, aí completa aquilo, me chama, vai, me chama, vem, mas eu pergunto para vocês, se o gato continua ali no nosso colo fazendo aquilo, a gente não ia jogar ele longe, imagina ele se explicando agora, é claro que é um exemplo tosco, obviamente, mas valorizamos a felicidade, porque queremos é ser felizes, Deus tem alguns momentos que ele diz, seu momento não é esse, seu momento é de chorar um pouco, e se formos crianças, nós diremos, então pai, é chorar? Nesse momento é chorar? Sermos desmoldados, vejam que ser manso não é ser submisso, não é aquela submissão do escravo, que não aceita aquela posição, e se libertaria dela se ele tivesse condição, só não vai porque não pode, não é aquele sujeito, que quando está uns barrando um carro na rua, os dois vidros de fumeiro, fechados, ele sai parece um leão de dentro do carro, está pensando que é alguém padrão, menor, aí sai um sujeito enorme forte do outro carro, aí ele acomoda, o leão vira um gatinho, aí quando ele vai contar, aí você diz, sabe, eu já estou aprendendo o evangelho, já estou melhorando, não é nada, é porque ele não pode inventar o outro, ser manso, querido, implica em termos opções de ação, em termos possibilidades de agir diferente, ser manso é a gente voltar e dizer eu dou ou não dou esse soco de volta, isso é ser manso, é eu ter possibilidade de falar, de fazer, e aí eu voltar atrás, então ser manso é a escolha, ser manso é uma possibilidade, ser manso eu vou escolher fazer ou não, como ela já apontou aqui a hora, eu vou pular, e vou dizer a vocês, bem-aventurados, os puros do coração, e eu sinteticamente recorro para lhes falar dos puros do coração, há uma imagem, um filme que está aí, para quem quiser ver, ocorrido em 2013, um episódio que ocorre na Espanha, chamada Maratona do Rei, e neste ano 2013, estavam competindo entre vários corredores, o André Fernandes Mutaya, o André Fernandes Alaia, e o Keniano Mutaya, os dois estavam na frente, o Keniano ganhador dos 3 mil metros, campeão olímpico, estava a poucos metros metros, do, na frente do espanhol, o André González Ataya, Ataya, seu último nome está aí fugindo, e os dois correm, e o Keniano na frente de alguns poucos metros, correndo, ganhando a corrida, quando ele já a frente do espanhol, alguns poucos metros, ele se confunde com a marcação do chão, e pensa que havia já cruzado ali em chegada, quando não tinha, e por isso ele para de correr, o Mutaya para de correr e começa a agradecer a plateia, a arquibancada, e havia ainda a pincha para correr, só que ele se confundiu, o risco no chão confundiu, e ele achou que já tinha cruzado, e atrás dele os calcanhares vinha o Ivan Fernandes, o espanhol vê, percebe o que havia ocorrido, e começa a gritar, corre, corre, ainda não chegou a correr, corre, e corre, obviamente que ele não entendia, ele falava espanhol, não restou outra coisa ao menino de 21 anos, se não segurar o choro que ele ama e arrastando com ele para que ele cruzasse a linha de chegada, e isso é ser pobre e puro de espírito, porque quando pergunta o menino, rapaz, por que você fez isso? fez isso o quê? Rapaz, por que é que você fez isso? Afinal, o que é que eu fiz? Ele não se dava conta do que tinha feito, da decisão sua pelo correto, pelo certo, uma interessante foi a noite, quando o outro grupo de mortadinhas, de jornalistas, pergunta, rapaz, por que é que você fez aquela opção? Por que é que você fez aquilo? Ele aí, mais sereno, virou para o jornalista, e disse assim, eu não podia ganhar daquele jeito, porque se eu ganhasse daquele jeito, o que é que eu ia falar para a minha mãe? Achei isso ótimo, o que é que eu ia falar para a minha mãe? Meus queridos, eu digo, então, a mãe da gente é a última pessoa que pode se envergonhar da gente, querido, se a mãe de vocês se envergonha de vocês, vocês são trásticos, vocês não prestem, isso é puro, então, voltando a nossa pergunta inicial, as bem-aventuranças são antecipação do nosso futuro, mas então Jesus deveria esperar nos lá, não, as bem-aventuranças, eu falava ainda alguns poucos instantes atrás com uma amiga, as bem-aventuranças para mim é um processo, porque eu vejo nesse mundo de Deus tantas pessoas boas, tantas pessoas queridas, tantas pessoas com bons propósitos, pessoas que defendem grandes ideais, pessoas de bom coração, pessoas que abrem seus corações para as dificuldades alheias, pessoas que têm uma proposta de honestidade na vida, essas pessoas, não vivem aflitas, não vivem chorando, e muito menos, muito mansas, mas eu percebo que elas, que nós, somos capazes de alguns momentos, chorar e entender o porquê da lágrima, e moldados por Deus, nós dizemos, Senhor, agora é para chorar? A bem-aventuranças, então, meus irmãos, são um processo que está acontecendo conosco, ninguém acorda, dorme um jeito e acorda bem-aventurado, não é assim, não é uma coisa de um dia para o outro, são emoções, são beatitudes que nós vamos sentindo quando damos uma, quando damos uma alternativa, perdão, quando damos uma portosta a Jesus, quando damos a Ele um invoque de confiança, melhor dizendo, achei isso, quando nós damos a Ele esse voto de não reagir, de não socar o outro, de molir seco, de silenciar, mas quando pudimos reagir, nós podemos perguntar a Jesus, Senhor, será que isso vai dar certo? Mas vou confiar, e quando Ele confia, a gente sente a bem-aventurança dentro do coração, então por isso todos nós somos capazes em alguns momentos, em alguns instantes, sentir as magnificências, as belezas, as grandezas da vida maior, essas leis do Reino de Deus, que Jesus veio contar e dizer, lá é assim, as coisas lá são dessa maneira, e nós devemos transformar para chegar lá, o mais interessante, queridos, é que Friedrich Nietzsche, aquele que cantou, brazonou a ideia do super-homem, do poderoso, do anticristo, no finalzinho da vida, não era nada aquele poder todo que ele pensava que nós éramos, um homem frágil, medroso, doente, uma cena térmica dele correndo pelos corredores, e a mãe e a irmã atrás dele tentando socorrê-lo, na sua loucura, Nietzsche escreve um poema pedindo a Zaratustra para pedir a Deus para voltar, volta, com todos os teus tormentos, volta para o último de todos os solitários, todos os rios das minhas lágrimas correm para ti, e a última chama do meu coração arde por ti, ó volta, meu Deus desconhecido, minha dor, minha última felicidade, então aquele que teve a ousadia de falar plenos pulmões, de escrever com sabedoria, ou pelo menos com conhecimento sobre o anticristo, sobre o super-homem, termina seus dias pedindo para que Deus assuma de novo as rédeas da sua vida, Horácio, pensador romano, no século I antes de Cristo escreveu uma sentença, que para a meu ver se constitui o pior legado do império romano para a nossa atualidade, ele no seu exótico escreveu Carpe Diem, vivam hoje, vivam agora, a vida é isso, a vida é poder, a vida é o presente, a vida é o presente, é o hoje, não se importe com a manhã, Carpe Diem, às vezes tem sido esse princípio a nortear nossas vidas, ao lado dele, existe aquele Ave Cristo, ou como Paulo cantava para mim, viver é Cristo, e morte me abogou, então é escolha queridos, a vida é uma questão de escolha, já encerrando, eu me lembro aqui, não sei se vou me dar conta de todo ele, mas eu me lembro que no meio dia de fim de primavera, eu tive um sonho como uma fotografia, vi Jesus Cristo descer a terra, veio pela encosta de um monte tornado, outra vez o menino, a brincar e a rolar pela relva, a colher flores e a jogar no caminho, e a rir de modo ao visto de noite, tinha fugido do céu, era nosso e mais para fingir de segunda pessoa da trindade, um dia que Deus estava dormindo, e o Espírito Santo andava a voar, ele foi a casa dos milagres e roubou o três, com o primeiro, fez com que ninguém soubesse que ele tinha fugido, com o segundo, fez eternamente humano e menino, com o terceiro, fez um Cristo eternamente pregado na cruz, depois fugiu para o sol e desceu o primeiro raio que apanhou, hoje ele vive na minha aldeia comigo, é uma criança bonita, de riso natural, limpa o nariz com o braço direito, chapinha nas forças d'água, tira pedra nos burros, corre a gritar e a chorar nos cães, e porque sabe que elas não gostam, mas que toda a gente acha graça, corre a trás das raparigas que vão em rancho pelas estradas com as filhas nas cabeças e levanta-lhes as saias, ali ensinou-me tudo, ensinou-me as cores que há nas flores, ensinou-me todas as coisas que há no mundo, mostra-me como as pedras são engraçadas, como a gente as tem nas mãos e ora devagar para elas, dama-nos tão bem um com o outro, na companhia de tudo que nem nunca pensamos no outro, mas vivemos juntos a dois, como um acordo íntimo entre a mão direita e a mão esquerda, ao anoitecer ficamos com cinco pedrinhas no degrau da porta de casa, graves como convém a um Deus e a um poeta, e como se cada pedra fosse todo o universo, e por isso mesmo, fosse um grande risco deixar uma cair no chão, depois eu conto histórias das coisas só dos homens, e ele sorri, porque tudo é incrível, ri dos reis e dos que não são reis, e tem pena de ouvir falar das guerras, depois ele adormece e eu deiro, levo o povo para dentro de casa, ele dorme dentro da minha alma, às vezes acorda de noite e briga com os meus sonhos, e em pararia uns com os outros, com uns em cima dos outros, e bate palmas sozinho, sorrindo para os meus sonhos, quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança mais pequena, pega-me tu no colo e leva-me para dentro da tua casa, desce meu ser cansado em um ano, e conta minha história e as causas do eu acorde, e dá-me sonhos teus para eu brincar, até que nasça qualquer dia, que tu sabes corre, muita paz queridos, paz e gente. Obrigada.